Bom pessoal, hoje é dia 17 de outubro, estamos com José Raul na sua segunda sessão de acupuntura. A primeira foi no dia 13 de outubro, alguns dias atrás. Então, vamos pedir para ele falar para mim, porque ele chegou aqui e depois de uma sessão, o que ele sentiu de diferença? Pois ela, hoje ele aproveitou, trouxe a esposa para fazer também o tratamento. Pode falar um pouquinho para o nosso público, como que foi quando você chegou aqui no dia 13? É, eu estava com bastante zumbido, aquele barulho muito grande, irritante. E após essa sessão, eu já me senti bem melhor, ela já oscilou bastante, baixou, aumentou, baixou. Então, eu já senti que já começou a funcionar, né? Então, acho que vai ser bom, estou acreditando. Ok. Então, o problema do José Raul, principalmente, foi o zumbido. E para esse problema, a maioria das vezes, eu já falei algumas vezes em público, que tem muito a ver com a questão de rins. E foi realmente, essa foi o meu diagnóstico, fiz o tratamento de acordo e na segunda sessão, ele já sentiu uma mudança, tá? Logicamente, não é uma sessão que vai resolver todas essas coisas. Então, vamos continuar acompanhando para saber como que está indo, tá? Se esse problema que tanta gente fala, parece que é impossível de resolver, que na verdade, na acupuntura, é bastante efetivo. Ok. Vamos acompanhar.